É a dama, vagabundo Não tem conversinha, não tem blababá Se quer vir com caô, então entra na fila Sou a dama do pagode e não passo pano Se tá de roupa curta, se tá no paredão Se ela quer beber, se não quer respeitar Meu corpo, minhas regras, todas as mulheres merecem respeito Eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Eu empino mesmo, chacoalho mesmo Eu, eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Eu empino mesmo, chacoalho mesmo Eu, eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Eu empino mesmo, eu chacoalho mesmo Eu, eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Viola Empoderada, cantora, compositora Empresária, preta e favelada Vim ao mundo pra operar onde eu quiser Meu sobrenome é competência E meu nome é mulher Viaja aí, ó Não tem conversinha, não tem blababá Se quer vir com caô, então entra na fila Sou a dama do pagode e não passo pano Se tá de roupa curta, se tá no paredão Se ela quer beber, se não quer respeitar Meu corpo, minhas regras, todas as mulheres merecem respeito Eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Eu empino mesmo, chacoalho mesmo Eu, eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Eu empino mesmo, eu chacoalho mesmo Chacoalho mesmo Tu tá entendendo, papá? Eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Olha o swing, vem, ó Não tem conversinha, não tem blababá Se quer vir com caô, então entra na fila Sou a dama do pagode e não passo pano Se tá de roupa curta, se tá no paredão Mas se ela quer beber, deixa embrazar Não quer respeitar, vaza Meu corpo, minhas regras, todas as mulheres merecem respeito Eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo Eu empino mesmo Eu chacoalho mesmo Chacoalho mesmo Eu, eu sinto mesmo Eu rebolo mesmo Eu, eu empino mesmo Eu chacoalho mesmo, eu sinto mesmo Eu rebolo mesmo, eu empino mesmo Eu chacoalho mesmo, eu sinto mesmo Rebolo mesmo, machista não tem vez Rebolo mesmo, eu sinto mesmo